Oi, princesa! Pode falar! Então, Gi, tá sabendo que eu tô organizando uma festa, né? Sim, e você vai convidar a Raíssa, né? Ela vai morrer de inveja! Eu vou chamar todas as meninas. Mas olha só, tenta adivinhar qual vai ser o tema da minha festa. Ahn... Super-heróis! O Lucas vai amar! O quê? Claro que não, Gi! Os meninos não vão ser convidados. Tenta adivinhar de novo. É... Slime! É isso! Eu amo slime! Ai, não, Gi! O tema da minha festa vai ser de princesa. Todas as meninas vão ter que usar vestidos de princesas. Ai, eu amo as princesas! Ótima ideia, princesa! Ih! O tema da sua festa combina com o seu nome! Exatamente! Olha só, tô te esperando na minha festa com um vestido lindo de princesa, hein? Beijinhos! Beijinhos! O que você quer, Giovanna? Bovó, a princesa vai fazer uma festa de princesas e eu quero muito ir! Ah, claro! Eu te levo lá! Mas tem um probleminha. E qual é o probleminha? Então, o tema da festa da princesa vai ser de princesas. E todas as meninas vão ter que usar um vestido de princesa. Me dá dinheiro pra comprar um? É, vês! Isso não é um probleminha. Isso é um problemão. Esse mês estamos muito apertados, Giovanna. Eu não vou conseguir comprar um vestido novo pra você. Poxa, então eu não vou mais na festa da princesa. Desculpa, Gi. Tenta aí com algum vestido que você já tenha. Será que aqui tem algum vestido que dê pra usar como princesa? Deixa eu ver. Ó, vamos ver. Não! Nada a ver com princesa. Não, também. Ei, Gi, o que você tá fazendo? Oi, Camila. Eu tô procurando algum vestido pra poder usar na festa da princesa. Você já tá sabendo? Todas as meninas vão nessa festa. Pois é. E eu espero que vocês se divirtam. Ué, por quê? Você não vai com a gente? Não vai dar. Eu não tenho nenhum vestido de princesa pra poder usar. Poxa, e a festa é de princesa, né? Você tá muito triste? Sim. Ai, Gi, se anima, vai. Ei, público super jovem, a Gi tá muito triste. Deixem um like no episódio de hoje pra Gi ficar mais feliz. Por favor. Valeu, Camila. E boa festa pra vocês. Peraí, Gi. Eu posso te emprestar um vestido. Sério? Claro. Eu vou buscar, já volto. É... Ei, Camila. O seu vestido ficou gigante em mim. Poxa, Gi, e agora? Você é muito bebexinha. E agora é que vocês vão se divertir na festa enquanto eu fico aqui em casa fazendo nada. Peraí, Gi. Eu tive uma ideia. Por que você não cria o seu próprio vestido de princesa? E como eu vou fazer isso? Ah, não sei. Pega tudo que você encontrar e usa sua criatividade. Eu vou me arrumar pra festa. Beijo. Hum... Essa ideia da Camila foi ótima. É hora de colocar as mãos na massa. Ei, super sereia, você vai me ajudar nessa missão. Vem. Ah, 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 ah Aaaaaaah! Tchau! E aí, Gabi, o que você achou do meu vestido? Amiga, você tá linda Seu vestido tá maravilhoso Obrigada, só duas pessoas têm esse vestido no mundo Eu e a minha amiga Cindy Cindy? Quem é Cindy, Raíssa? Eu sou a sua Raíssete número 1 Ai, Gabi, Cindy é a Cinderela Você conhece a Cinderela? Aquela dos contos de fada Sim, e só as amigas íntimas dela podem chamar ela de Cindy Ah, entendi E o meu vestido, Raíssa? Você não vai falar nada? É, bonitinho Bonitinho? Bonitinho é feio e arrumado, Raíssa Ai, dá um tempo, Gabi Para tudo Olha só quem tá vindo ali Que vestido horroroso Oi, Raíssa Oi, Gabi Vocês também vão na festa da princesa? Gi, o que você tá vestindo? É capolha Vocês não gostaram? É, eu que fiz e deu muito trabalho Não era mais fácil você ter comprado um? O da Raíssa? Só ela e a Cindy tem Quer dizer, só ela e a Cinderela tem Se eu fosse você, eu voltava pra casa E eu trocava de vestido Porque todo mundo vai rir de você com essa roupa Vem, Gabi, eu não quero chegar atrasada na festa Gi, não chora O que que aconteceu? Você tava tão feliz Elas zombaram do meu vestido, vovó Gabi Isso aqui tá horrível Mas elas quem? A Raíssa e a Gabi Não liga pro que elas pensam, Gi Você foi super criativa criando o seu próprio vestido Mas Mas A Raíssa tá com o vestido que só ela e a Cinderela tem, vovó E você tá com o vestido que só você tem Que é muito mais especial Você acha? Alô? Gi, cadê você? Só falta você aqui na minha festa Oi, princesa Então Eu tava indo pra sua festa Só que Apareceu um ET E aí ele me levou pro disco voador dele E agora eu tô Eu tô no planeta Marte E eu não vou poder ir na sua festa, infelizmente Ô, princesa Ela está brincando, viu? Ela tá acabando de se arrumar e já vai Ah, tá Vem logo, Gi A festa não tem graça sem você Tá bom Já tô indo Tchau Valeu, vovó Agora anda Se você chegar mais tarde ainda Vai perder o momento de mexer o esqueleto Mexer o esqueleto? O que é isso? Ah, é uma gíria da minha época É dançar Vamos, Gi, vamos Você precisa mexer o esqueleto Mexer o esqueleto Boa, garota Isso é muito legal Ai, a sua festa tá linda, princesa Parece um castelo de verdade Mas é um castelo de verdade Ah, é Eu esqueci que você mora em um castelo Foi mal Acredita que até hoje eu não consegui andar em todos os cômodos da minha casa? Uhum Ei, princesa Quem são aqueles ali? Ah, aqueles ali são os guardas do castelo Oi, meninas Gi, que bom que você veio Parece que você conseguiu um vestido de princesa, hein? Ficou linda Então, eu amei a sua ideia de criar o meu próprio vestido Então eu peguei alguns materiais recicláveis e criei esse vestido aqui Uhum Tá lindo, Gi Eu preciso te apresentar um amigo da minha mãe Quem? Pera aí Mexer o esqueleto Gi, esse aqui é o Gucci Cleverson Hello The vestido O Gucci Cleverson É o estilista de roupa mais famoso do mundo Yeah Mas eu nunca vi um vestido como o céu Não olha pra ela Presta atenção em mim Eu tenho certeza que você vai amar o meu vestido Que horror Terrible, terrible O quê? My dear O seu vestido já saiu de moda há long time Nem Cinderella usa mais Que legal, Raíssa Só você tem ele agora Vamos pra casa, Gabi Eu preciso trocar de vestido Sai da minha frente Vai, vai, vai Apre essa porta Tio Fana Mas como você fez essa vestida? É, digamos Different Então A verdade é que eu não tinha dinheiro pra comprar um vestido novo Então eu decidi criar meu próprio vestido com materiais descartáveis Fantástico Mas eu achei muito original Eu acho que você poderia ser estilista também E trabalhar comigo na Itália Criando os melhores vestidos do mundo O quê? Parabéns, Gi Você vai trabalhar com o Gucci Cleverson O maior estilista do mundo Venha, Lerô Tio Fana Vamos conversar mais a respeito do seu vestido Eu acho que ele deveria se chamar Vestida reciclável Que protege o meio ambiente Fantástico Agora me conte, me conte Qual o material que você utilizou? Ah, com copos descartáveis Ficou bonito, né? Maravilhoso Fantástico Você assistiu Lucas Tum? Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Tum 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri